Leitor, leitora, a poesia de Marcos, Paixão da Mata Filho, Frutas, Flores e Amores, contido no livro Construções Poéticas do Colégio Social de Valença. Leitor, leitora, sentado na rede da varanda, como a cajamanga, que lembra muito o gosto da manga. Gosto muito de frutas, cacau, banana e kiwi. Já chupei a cajamanga e agora falta o caqui. Cheirei a flor, era uma orquídea. Chegou um beija-flor e deu uma sacudida. Frutas, flores e amores, de Marcos, Paixão da Mata Filho, contido no livro Construções Poéticas do Colégio Social de Valença.